Se alguém me perguntar Se você me viu Meu amigo, diga que não Não quero que ninguém saiba Se você me encontrou Com uma garrafa na mão Que eu estou bebendo é por alguém Que por outro me trocou E com um motoqueiro Na moto ela mudou E é por isso meu amigo Que é nessa situação que eu estou E é por isso meu amigo Que é nessa situação que eu estou Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com um primeiro motoqueiro Na moto ela mudou E é por isso meu amigo Que é nessa situação que eu estou E é por isso meu amigo Que é nessa situação que eu estou Se alguém me vê Eu com a garrafa de cajaça na mão Não ignore É porque eu estou apaixonado Eu não sei se são seus olhos Ou a luz do teu olhar Não sei se é os seus cabelos Não sei se é os seus cabelos Que me faz te desejar Só sei que estou apaixonado Não sei mais o que fazer Tudo que eu faço na vida É só pensar em você Vem, Rosana Vem, Rosana Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, porque Tudo é mesmo nada Sem você Adelino Souza O cantor apaixonado Aô, paixão Eu não sei se são seus olhos Ou a luz do teu olhar Não sei se é os seus cabelos Que me faz te desejar Só sei que estou apaixonado Não sei mais o que fazer Tudo que eu faço na vida É só pensar em você Vem, Rosana Vem, porque Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, porque Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, porque Vem, porque Tudo é mesmo nada Sem você Segura a paixão Adelino Souza O cantor apaixonado Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza Eu joguei pelo ar Vou voltar pro garipo Quem sabe as coisas vão lá Pode melhorar A mulher que era minha A mulher que era minha Dividiu as coisas Foi morar com o outro Eu caí na cachaça Cabaré, rapariga Estou é do osso Eu já No garipo outra vez Suado O que foi que eu fiz Deixei minha mulher Meus filhos Hoje eu bebo Infeliz Perdi minha mulher Meus filhos Hoje eu bebo Infeliz Lembrei da mansão Lembrei do carrão O iade O avião Que eu lembrei Mas lembrei Do nosso espelho Eu e você Eu lembrei Que hoje era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Telefone para contato É o 9991 413054 Adélio Souza O cantor apaixonado Lembrei da mansão Lembrei do carrão O iade O avião Que eu lembrei Mas lembrei Do nosso espelho Eu e você Eu lembrei Que um dia era riqueza Hoje eu sou a pobreza Acabei 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 Velho garifeiro Sem dinheiro Acabei Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Lembrei da mansão Lembrei do carrão Lembrei do carrão Acabei Acabei Velho garifeiro Sem dinheiro Acabei Velho garifeiro Acabei Velho garifeiro O cantor O cantor apaixonado O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Desde as multidões Nos casar de namorado Tão feliz e abraçado E o tio a se amar Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo Mas tão de repente acabou Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo Mas tão de repente acabou O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está Desde as multidões Nos casar de namorado Tão feliz e abraçado Tão feliz e abraçado E o tio a se amar Ficou pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas não de repente acabou Ficou pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, mas não de repente acabou Quero mandar um abração pro meu velho pai Que tá curtindo Adelino Souza Aquele abraço! Adelino Souza O cantor apaixonado Eu não sou papudinho, eu sou habiliteiro Gosto de uma gelada, pago com meu dinheiro Gosto de uma picada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, só os meus companheiros Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Eu não sou papudinho, eu sou habiliteiro Gosto de uma gelada, pago com meu dinheiro Gosto de uma gelada, pago com meu dinheiro Gosto de uma picada, mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe, só os meus companheiros Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você 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 Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Vivo sorte em bar em bar Hoje eu vou me embriagar Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você, papudinho é você Agora você diz que vai embora Me deixando aqui sozinho na solidão Agora você diz que não me ama O que foi que você falou? O meu coração Eu sei que você vai lembrar de mim 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 Mas eu te amo Eu te amo Agora você diz que vai embora Me deixando aqui sozinho na solidão Agora você diz que não me ama O que foi que você falou? Eu te amo 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 Eu te amo